Oi, gente! Eu tô aqui com uma lista imensa de assuntos acumulados pra gente falar a respeito da defesa dos direitos animais e eu tô tentando selecionar algumas coisas pra colocar em pauta, pra gente selecionar pra falar nos nossos encontros ou pra colocar nas pautas de campanhas que a gente tem feito através de música, através de desenho, através de palestras. A lista é imensa, né? Por quê? Porque a lista de maus tratos, de abandono, de crueldade contra os animais é gigantesca, é imensa. Toda vez que a gente se encontra aqui, eu falo que eu tô devendo um vídeo em que a gente relacione a imensidão que é essa lista infeliz de maus tratos, de abuso, de crueldade com os animais. Mas eu escolhi um tema porque a gente anda às voltas com uma campanha muito intensa da... Opa, desculpa, gente. Perdão. Sobre a farra do boi, né? Que acontece em Santa Catarina, que a gente já sabe que é proibido, que é contra a lei e mesmo assim acontece nas barbas da população e com o endosso de uma boa parte da população e também dos políticos, dos pecuaristas, da polícia. Então, assim, é uma luta muito grave, uma luta muito intensa que a gente não tem o direito de abandonar ou de deixar pra lá. Daí, agora, eu escolhi o assunto do momento, a questão do comércio de animais. Por que que eu vou falar do comércio de animais? Porque a gente tá numa época de Páscoa, que é uma época muito comum, onde as pessoas... Oi, Giovanni, tudo bem? Onde as pessoas começam a comercializar os animais como se eles fossem meros objetos, como se eles não tivessem uma vida depois daquela data. Então, toda vez que tem data, a gente tem que fazer uma imensa campanha, né? Eu tenho alguns resgates de coelhos que fizemos aqui no nosso micro santuário e todos vêm do mesmo jeito, né? Com a exceção de uma, os outros todos vêm de pós-Páscoa, pós-presente. Teve até uma que veio de pós-Dia das Mães, que as pessoas acham que é um mimo, assim, exótico, diferente. Então, os coelhos são uns dos que mais sofrem, porque eles são muito bonitinhos, eles realmente têm cara de bichinho de pelúcia, as crianças se afeiçoam muito fácil. Na época da Páscoa, todo mundo quer dar um presente, como eu disse, exótico, fofura. E aí, eles descobrem que o coelhinho faz xixi, que ele faz cocô, que ele roe tudo que vê pela frente, com preferência aos cabos de carregadores de celular e fios elétricos em geral e livros, lombadas de livros também. É um prato que eles gostam muito. E aí, eles começam a roer tudo e as pessoas descobrem essa peculiaridade deles. Então, o que que fazem? Abandonam os bichinhos. Normalmente, eles vão parar na rua, em algum parque. Aí, gente, perdão, essa tosquice tem que acabar um dia, né? A gente ainda tem que conseguir fazer lives melhores, né? Qualidade. Eu tô esperando, o nosso portal vai sair, a gente tá esperando conseguir equipamento e estrutura pra fazer encontros mais bem cuidados, porque todo mundo merece, né? Enfim, então, o que acontece? Libertam os... libertam não, abandonam os coelhos na rua, perto de cachorros famintos, trânsito, não interessa. O que interessa é se livrar do que eles achavam que seria um brinquedo e que não tem como ser um brinquedo, porque é vivo. Essa falta de consciência, ela é gigantesca. E as pessoas falam, nossa, assim, tem sempre uma crítica feita à nossa ação. A ação de proteger, a ação de cuidar, a ação de conscientizar, nunca tá bom. Ou porque você falou não era pra ter falado, ou porque falou com tom não sei como tinha que ser outro, ou porque você brigou e não podia ter brigado. Eu não sei o que que as pessoas esperam da gente. Eu mesma já fiz essa pergunta. O que que vocês esperam da gente? Porque demover a gente da ideia de respeitar os direitos dos animais, vocês não vão. Então, vocês esperam o quê? O que que vocês querem? Acham que a gente tem que simplesmente respeitar o direito das pessoas, tratarem os animais como se eles fossem objetos, como se eles não sentissem dor, e a gente fica aí, ah, mas você quer se respeitar? Você respeita, você tem que respeitar o meu direito de não respeitar. Eu não sei de onde tiraram essa frase tão horrível, mas ela paira o tempo todo e a gente precisa fazer um combate. Eu acho que tem duas boas formas, dois grandes caminhos pra transformação. Um é a conscientização, que é fazer as pessoas entenderem, levar ao entendimento das pessoas as razões plausíveis pra que determinadas ações parem de acontecer. O outro é uma pressão que vem através de leis. Esses dois caminhos são os mais contundentes e a gente espera que eles estejam unidos um dia, porque enquanto as leis ficam nessa morosidade, dormindo pra se colocar, a conscientização anda a duríssimas penas, porque todas as vezes que a gente tenta conscientizar, levar esse entendimento, levar informação pras pessoas, elas reagem com rechaço pessoal, que inclusive muitas vezes atinge sim e afeta muito mal os nossos parceiros, porque nem todo mundo tá pronto pra renunciar absolutamente à falta de educação, à grosseria, à falta de consideração das pessoas. É muito difícil você fazer consideração levando nome o tempo todo, como tem acontecido comigo recentemente, com mais frequência. Assim, tá chovendo xingamentos pra mim, nos inbox principalmente. Me chamam de puta nos comentários, é a vagabunda, vadia, maldita, desgraçada, quem você pensa que você é, arrogante e tudo mais. Não é todo mundo que consegue lidar com essa pressão sem se sentir afetado, de forma a se sentir desestimulado. Então, eu acho que é importante todo mundo cooperar. Aí agora, assim, os pet shops, os lugares, as lojas que vendem ração, que vendem vaso de planta, coisas para animais, são verdadeiros galpões quentes, normalmente muito quentes. e mesmo que não fosse, mesmo que fosse climatizado e com som de música clássica. Eles vendem animais como se fossem objetos. Eu cansei de ver. A Cobase é uma rede grande, bem grande, de pet shop. E eles vendem animais em gaiolas, em gaiolas extremamente quentes, assim, às vezes estão em aquários, né, de vidro. Aí os animais ficam lá se desfazendo em diarreia. Eu já peguei, eu já vi, eu já peguei, já resgatei coelhinho, se derramando de diarreia, por conta do calor, por causa de proliferação de bactéria. Com hamster, já vi isso várias vezes também. Eles colocam os bichinhos, eles brigam entre si, se matam, depois eles vão lá, retiram os mortos, atiram no lixo e encerra o assunto. E a gente tenta conscientizar. Eu mesma tentei e falei assim, escuta, por que vocês pelo menos não colocam uma placa explicando para as pessoas o mínimo de bons tratos, explicando que aquele animal, ele faz sujeira, ele pode trazer sérios problemas com bactérias, porque os animais, eles são, enfim, eles são vivos, né? Eles comem e eles não podem comer qualquer coisa. As pessoas não têm esse cuidado de jeito nenhum. É aquela coisa de fazer, leva o animal para casa e aí, ah, se não der certo também é baratinho. Eles se reproduzem muito fácil, porque eles são coelho, rato, se reproduz com muita facilidade. Coloca eles em qualquer lugar, como se também, tudo bem, posso colocar em qualquer lugar, que, ah, eles vivem, eles comem qualquer coisa, dão sementes oleaginosas para as aves, aí eles têm problemas de fígado e eles morrem. Eles têm sérios problemas, porque animal não é brinquedo. Eu fico, todas as vezes que eu estou fazendo live aqui, eu quase todas as vezes eu tenho que parar, como eu fiz agora mesmo, para ver um animal, porque eles não param o dia todo. Eles brigam se você não cuidar, eles quebram coisas, eles estragam amarrados de coisas, eles picam móveis. Aves não são feitas para viver sozinhas, nenhum ser senciente é feito para viver sozinho, eles precisam de companhia, eles precisam de cuidados, ninguém tem nenhuma consciência sobre isso. A presença é contínua, é da hora que acorda até a hora que acorda de novo, porque precisa ver o lugar que vai dormir, quando fica frio é de um jeito, quando fica calor é de outro. Se você larga eles cinco minutos, acontece alguma coisa. É igual criança, é exatamente igual criança. Ninguém larga seu filho no meio da sala com seis meses de idade, com um ano e meio de idade, e os animais normalmente, os mais inteligentes, chega a ter comportamento e pensamento e sentimento de criança de três anos, cerca de três anos. Então, você não larga um bebê de três anos no meio da sala, no meio da cozinha, você não dá qualquer coisa para ele comer, você não dá, não priva ele de higiene, é tudo o tempo todo. Mas as pessoas que adquirem animais, elas fazem isso de uma maneira irresponsável. E quem comercializa os animais, mais ainda, porque eles só querem ganhar dinheiro. Então, na hora de vender o animal, diz que é manso, que é fácil, cada um tem temperamento. Coelhinho pode ser extremamente bravo, eu tenho aqui a Capirotex, que é o coelho mais bravo que eu já vi na vida. Ela rosna, ela morde de arrancar pedaço mesmo. Então, ah não, mas ela fez um buraco que eu só estou esperando ela voltar do Japão. Só estou esperando um dia ela voltar com uma daquelas roupas de gueixa. O buraco está imenso, e ele faz curva assim, depois você não encontra, pode acontecer mil coisas, pode se alojar uma cobra lá dentro. Então, eu tenho que ir lá, pegar uma pedra, fechar o buraco, e ela vai cavar outro. Animal precisa roer, outro precisa bicar, eles precisam de brinquedo, eles precisam se distrair. Quem é que leva isso em consideração? A maioria das pessoas compra animal, fortalece o mercado e a falta de consciência, leva para casa, entrega na mão de uma criança, uma criança para brincar com outra, não tem nenhuma condição de cuidar. Aí, eles não alimentam direito, o animal se fere, come coisa no meio de casa, eu resgato o pássaro aqui, os pássaros, eles carregam brinco, você deixar um brinco, eles acham um brinco, eles podem engolir um brinco, eu não posso deixar nada. E tinha uns coquinhos, uns búzios, umas coisinhas que tinha aqui de enfeite, a Bentinho, quando estava aqui, a Bentivi, e tem que treinar para poder reintroduzir na natureza. Então, ela estava solta, em treinamento, ela carregava tudo pelo meio da casa, o dia todo. Aí, eu nem vou falar das perdas agora, nesse vídeo, porque nós estamos falando de comércio, mas é extremamente forte a relação que a gente estabelece com o animal, se a gente tiver um mínimo de responsabilidade, um mínimo de decência. E as pessoas fortalecem o mercado. Aí, agora, a Cobase está lá, lotada de animais, lotada de coelhos, ainda botam um bocado de pelúcias, assim, ao redor das gaiolas, para as pessoas comprarem, eles vendem a preço de nada. Por quê? Porque os coelhinhos se reproduzem com muita rapidez e fica barato, né? É a oferta e a procura, então, eles se reproduzem muito, bota lá, e se morrer, morreu, compra outro, aí se morrer, a gente dá outro. É assim que eles se relacionam. E a gente vai tentar leis, que leis? Primeiro que as leis não existem, a maioria das leis prioriza os humanos, e aí eles dão um jeito de apoiar a venda, o comércio, tudo tem a ver com dinheiro. E segundo que quando há leis, mesmo assim, boa parte delas não são cumpridas, como é o caso da farra do boi. Não, o boi é meu, que seu. Então, mas é, para eles é, e por lei é. É por isso que a gente precisa fazer uma pressão contínua, contínua, é pressão o tempo todo. Boicotem esses lugares. Nós que temos animais, que compramos, e precisamos comprar alimentação para eles, temos que boicotar esses lugares e deixar claro o porquê. Olha, eu não compro, passei aqui para dizer que não compro mais ração aqui, porque eu tenho acompanhado e vocês vendem animais como se eles fossem objetos animais. Não é objeto, se você quer comprar, você quer vender ração, você quer vender comida, você quer vender objetos, para eles, vasilhas de alimentação, coisas para eles viverem bem, é uma coisa. Mas você alimentar, o comércio de animal alimenta também o tráfico. Não podemos esquecer que está assim, ó, de gente vendendo cobra de estimação, lagarto de estimação. Teve uma época que foi uma moda de ferrete, né, aquele bichinho, ele é bravo, ele dá bastante trabalho e o outro era uns lagartos também, eu não lembro o nome, mas parecendo uns camaleõezinhos. E teve um lugar, um condomínio em São Paulo, que ficou lotado desses bichos pelas ruas, pelas moitas. Por quê? Porque eles se reproduzem, aí eles brigam, aí eles mordem, aí começa a desequilibrar o bioma e aí, finalmente, quando ele causa alguma doença para o homem, normalmente como vetor ou causa qualquer prejuízo para o ser humano, aí a ideia é vamos exterminar, agora vamos matar todo mundo, que nem fizeram com o javali, introduz uma espécie que não é nativa, ele se desequilibra na natureza, desequilibra o bioma, aí começa a causar prejuízos para o ser humano e aí, então, o que o ser humano faz? Ah, libera a caça, agora manda todo mundo matar e aproveita e come. Assim, essa falta de consciência é um negócio tão horroroso, é um negócio tão horripilante que eu acho que a gente precisa fazer uma pressão o tempo todo, todos nós, o mais juntos possível. Então, é assim, pet shop que vende animal, se você passar numa loja, você vir, não fique calado, não fique só indignado, pare, fale com as pessoas que estão vendendo, moço, não faça isso, esse animal tem doa, ele sente, ah, mas não vai adiantar nada, mas a gente não pode acreditar nas coisas dessa maneira, porque senão a gente não faz mais nada. Se eu passo num lugar e eu vejo gente com uma gaiola no sol quente, cheio de animais, eu não vou falar nada, eu vou só passar e chorar, não dá pra gente agir dessa maneira, não dá pra gente continuar agindo dessa forma, a gente precisa aprender de verdade que nossa ação, a nossa manifestação, o nosso protesto, ele vai produzir uma reação, não dá pra gente continuar seguindo como se, como se não fosse nada, tipo, tá tudo bem, ah, não, não tem problema, o animal desse tem um monte, quanto mais tem, menos valor eu dou. Não é assim que tem que acontecer. O, ó, Lion Vegan tá falando, Salvador é um terror, as casas de rações tem animais amontoados em gaiolas, é, e olha, Salvador é um lugar extremamente quente, Fortaleza é um lugar extremamente quente, quem é que se importa? Amontou os animais e deixa lá, no final da tarde eles passam, olham, ah, tem um morto ali, tem um morto, eu já vi vendedor em pet shop falar, avisar outro, assim, tira lá, que tem um lá, aí já dá aquele sinalzinho, a pessoa vai lá e tira, pra quê? Porque as pessoas chegam, elas acham que elas vão comprar um animalzinho feliz, é um bichinho de pelúcia, ele tá estável, não tem nada, não recebe um folheto explicativo falando da alimentação apropriada, não recebe respaldo veterinário, é só comércio, do mesmo jeito que vende pastel e mesmo assim ainda às vezes pior, porque o pastel tem uma vigilância sanitária que preza pelas boas características da alimentação humana, no caso dos animais nem isso tem, tipo, nem acompanhamento veterinário, é tudo pra inglês ver, aí uma pessoa parceira da causa reclamou na Cobase, nós temos feito uma reclamação, a Cobase é uma rede, não sei se é em outros estados também, eu conheço aqui em São Paulo, de pet shop gigante, assim, enorme, imenso, mas todos os outros fazem a mesma coisa, tem o pets também, pets com z no final, eles fazem a mesma coisa, e reclamou, aí o SAC responde, todo polido, ó, eu não sabia, estou sabendo que vocês estão fazendo isso, estou sabendo que vocês estão comercializando, não, façam isso, eu recomendo que vocês entreguem os animais na mão de ONGs e parem de comercializar pra não manchar a imagem do pet shop, a E, entrega na mão de ONGs e nós, ONGs, resgatadores, associados que se ajudam a lutar pelos direitos animais, somos o que? O que vocês chamariam de cesto de lixo, de dejeto? Acha que não porque nós consideremos os animais lixo, claro que não, muito pelo contrário, nós temos toda a consideração do mundo pelos animais, nós colocamos eles pra, quando nós resgatamos, eles vêm viver no seio da nossa família, eles são introduzidos na nossa casa com respeito, nem visita que trata mal animal a gente recebe, mas pra vocês que tratam como, como comércio, como dinheiro e como risco de colocar mancha no comércio de vocês, vocês só querem se livrar, aí você vem dizer que vai colocar na mão de ONG? Não, nós temos que resolver esse problema juntos, porque esse problema foi criado juntos, então eu vou encerrar essa live agora pra ela não ficar muito extensa, só dizendo pras pessoas, não incentivem o comércio de animais, combatam o comércio de animais, boicotem o comércio de animais, vigiem o comércio de animais e se manifestem, falem, deixem bilhetes, posem pra foto, façam selfie na porta desses pet shops, denunciem, reclamem, não fiquem quietos, não fiquem quietos porque a gente fica em silêncio, deixa eles continuarem nesse samba lele que eles levam e isso a gente não pode permitir porque a vida desses seres que está sendo de qualquer jeito, eu passo em frente esses banho e tosa quando tem vidro, eu canso de ver eles pegando o animal de qualquer maneira, se eu vi agressão, eu vou denunciar na hora, se eu vejo eles só tratando de uma maneira ríspida, eu faço questão de deixar eles verem que eu estou fotografando, eu ligo pra algum lugar e deixo eles perceberem que eu estou falando com alguém, eu mando mensagem e se for o caso eu ainda entro e falo, ó, eu estou vendo que estão tratando de qualquer forma, porque isso é importante, eu vou encerrar esse vídeo pra ele não ficar muito extenso e vou falar sobre o outro assunto que é justamente assim, na hora de resolver qualquer questão com os animais, os exploradores sempre tentam jogar nas costas dos veganos, nas costas dos abolicionistas e isso não está certo, então a gente encerra e daqui a pouco eu volto com esse outro vídeo falando disso, tá? um beijo gente, obrigada! e aí e aí e aí